Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! FFG Top 10 Defeitos dos Controles Esse daqui é lá do Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações Confesso que eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque eu vi que esse vídeo aqui foi um dos mais pedidos aqui nos comentários Eu vi que, poxa, teve bastante gente mesmo pedindo pra eu ver esse vídeo Só que não especificaram se era o FFG ou se... É assim, ele tem esse FFG, mas ele também tem outro vídeo com esse mesmo tema de Controles Ou seja, eu vou ver esse do FFG, já tem um tempo que a gente não vê nada de FFG aqui no canal do Colônia Contra-Ataca E se vocês quiserem o outro vídeo dele falando desse mesmo assunto, a gente vê também, tá? É muito pra vocês vão querer, mas bora começar por esse daqui primeiro, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o chininho Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark que está aqui, pegue e beija-vontade, continue me dando visualizações E aproveita, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu, bai! Alexandre na área Bora lá! Eu sou Buzz Lightyear Ei, senhor isso aqui, bem-vindo a mais um Top 10! Você que joga videogames em vários consoles, ou fica indo na casa do seu amigo só para jogar aquele console que você não tem Isso daí era na época que eu realmente fazia isso, cara O que ele está falando aqui agora era na época que eu gostava muito, mas muito Eu queria ter todos os consoles possíveis na minha vida, mas eu só tive... Três Que foi, no caso, o Master System, o DynaVision E eu tenho até hoje aqui um Playstation 2 que foi meu cunhado que me deu, tá ligado? E tá aí guardadinho de coração o Playstation 2 Que tem jogos ali que eu amo, inclusive o Resident Evil 4 Remake que eu tô fazendo Inclusive lá no meu segundo canal, link na descrição, aproveitando aqui a oportunidade Mas realmente, cara, eu sou do tipo que ia na casa dos amigos para poder jogar os jogos nos videogames que eu gostaria de ter Enfim, é... 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 eu te entendo, eu te entendo Já deve ter sofrido com a diferença dos controles ou até mesmo os seus defeitos Eu não falo de defeitos tipo botões quebrados ou fio estragado com mau contato Eu falo aqui de problemas como o design no controle que chegou até a atrapalhar Tipo a sequência dos botões ou a falta deles mesmo nos controles É meio complicado, mas vocês vão entender Só que nesse Top 10 vai ter algumas regras Número 1, eu só irei falar de controles que eu tenho ou usei Por esse Top ser a minha opinião, eu não quero sair falando um monte de asneira de controles que eu nunca usei ou peguei na vida Número 2, por um controle estar nessa lista aqui, isso não significa que eu odeio ou o controle ou o console Então eu não quero ninguém nos comentários me xingando porque eu falei mal do controle que você tanto ama, né? Apesar que acham que vocês vão me xingar de qualquer jeito Número 3, eu não estou promovendo console wars Nenhum console é pior que o outro só porque o controle dele está aqui nessa lista idiota Então, é... Então vamos começar logo com essa lista Não assim, antes dele começar com a lista Eu já vou falar assim, embora eu só tenha tido 3 consoles Mas eu tive a oportunidade de jogar com outros controles Controles, né? Por exemplo, o controle lá do Mega Drive, que era um dos videogames que eu queria muito na época Que ele era um pouquinho superior ao Master System E eu percebi que o designer dele era mais legal do que o Master System Porque o Master System, quem conhece esse console Sabe que ele só tem dois botões Para apertar o A e o B E o outro direcional Né? Em cima, abaixo, trás, diagonal Enfim... É frente, né? E o Mega Drive ele já tinha, eu acho que mais botões Eu não lembro quantos Agora mas tinha mais botões Eu achava aquilo da hora, tal Tinha mais sequências para fazer Outro controle que eu tenho, inclusive, hoje De um console que eu nunca tive É esse aqui, ó Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês Que é o que eu utilizo Para poder fazer gameplay Ô caraca, deixa eu levantar aqui Porque senão vai cair tudo Pera aí Gravou ali, ó, mas olha só o controle que eu tenho aqui, ó Esse aqui é de Xbox Eu não sei se é Xbox 360 Eu não sei se é tudo a mesma coisa Porque eu não tenho Xbox Eu nunca tive Xbox Meu cunhado tem, mas eu não lembro agora esse controle dele É exatamente assim Mas eu sei que esse daqui é de Xbox, tá ligado? E eu estou jogando Resident Evil 4 Remake Que no caso é um jogo da Playstation Que não tem nada a ver com esse controle aqui Tanto que as vezes eu estava me enrolando aqui Por causa da sequência dos botões, tá ligado? Aqui para mim é B, A, sei lá o que E o outro já seria o triângulo quadrado, X bola, sei lá Que é no Playstation Mas mesmo assim eu gostei Eu gostei do design desse aqui E para segurar para poder jogar Eu acho bom também Ele é ergonômico, tá ligado? Eu gosto desse controle aqui E do controle do Playstation 2 Na minha opinião São os melhores até hoje Que eu usei, tá ligado? Só quero deixar vocês bravos comigo E esse é o top 10 defeito dos controles Bora Vamos lá Esse daí é outro que eu queria ver também Que é o do 64 na época, né Nintendo 64 Número 10 Se você viveu na era 16-bits Você deve ter passado por esse desconforto Jogar o dia inteiro num Super Nintendo E depois não conseguir usar o ABC do Mega Drive Ai ó o Mega Drive aí Para com isso Não Que criança O controle do Mega Drive é ótimo Porém a posição dos botões ABC Podem ser um problema em alguns jogos No Kid Camaleão, por exemplo O A corre O B pula E o seu usabilidade especial das máscaras Se você está acostumado com Super Mario World Você provavelmente sempre joga com o Y segurado Para ficar correndo E sem mover o dedão Você pula com o B E dá para dar aquele pulo geratório com o A Simples e prático O Mega Drive já é meio complicado Com o dedão sempre correndo com o A E pulando com o B Quando você precisa usar um ataque especial rápido Você precisa mover o dedão pelo controle Aham Dependendo da situação Ou do jogo Isso pode ser um baita problemão Já que seu dedo precisa ficar passeando pelo controle Exato Aproveitando que ele mostrou o Mega Drive Que já tem anos Literalmente anos Que eu não vejo esse console Eu tinha o que? Ah cara Eu acho que eu nem tinha entrado na Universal ainda Acho que eu devia ter uns 12 anos de idade Então assim Eu tinha um primo meu Que ele tinha o Mega Drive E eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes com ele O Mortal Kombat Que era um dos jogos que eu gostava muito na época Só que eu não me adaptei legal com esse controle Tá ligado? Embora eu achava o design na época Que eu estou falando Na época beleza? Eu achava o design dele na época bem legal Tá ligado? Por causa dos botões Da quantidade de botões E da infinidade de coisas que eu achava que dava para fazer Mas eu não tinha a mesma habilidade Por assim dizer De conseguir ser muito rápido De clicar no A e depois ter que ir lá para o C Depois voltar para o B Depois naqueles botões de cima também Enfim É realmente Se for olhar para assim Ele é meio ruimzinho mesmo E é por isso que eu jogo assim É... Simples... Não... Eficiente... Sim... Número 9 Tá, vamo lá Qual o nome? Olha para esses caras Parecem controles de Mega Drive não? Mas na verdade são controles de clones de Nintendinhos brasileiros Caraca mané Se você acompanha o canal conhece esses controles O controle que parece com o Batman aí É no Turbo Game Eu acho que eu já vi esse controle já cara Eu já vi esse controle Eu já vi Caraca mané Ele é muito antigo O defeito dele tá na cara né? Ele é nada anatômico E se algum noob pegar esse controle Ele certamente vai segurá-lo assim Invertido Fora isso ele funciona muito bem até Já o controle do Phantom System É exatamente igual ao controle do Mega Drive Porém o C do Mega é o Start no Phantom Ok né? Não dava para pôr esse botão em algum outro lugar? Fora que o controle do NES tem a sequência B e A E no Phantom é A e B Sim É invertido Então jogar nele é um caos Pois geralmente o A pula nos jogos de NES Eu sempre morro no Mario mesmo Pois eu sempre confundo os dois botões aqui Em momentos tensos E eu até acabo errando Ah droga Olha lá Eu acabei atirando bolinhas de fogo ao invés de pular A propósito eu coloquei dois controles em nono no lugar Porque Porque sim Essa lista é minha E eu faço o que eu quiser Número 8 Vontagem Poucas pessoas tiveram o prazer de usar esse monstro Só olha o tamanho disso Comparando o controle do Super Nintendo com ele Faz o controle do Super Nintendo parecendo um brinquedo de criança Mas ele era awesome Eu amo Dreamcast e o seu controle Mas por que diabos o fio dele sai por baixo? Pior que eles sabiam que isso é ruim Então fizeram uma espécie de gancho aqui em cima pro fio ficar certo Mas não usem isso Já tive problemas com fios dando mau contato por causa dessa droga aqui Fora isso ele tem poucos botões Os quatro da frente e os dois gatilhos atrás Pra maioria dos jogos como os jogos de plataforma por exemplo Isso não é problema Mas para jogos de tiro isso é um desastre Tente sair bem no Wii Tournament ou no Quake 3 com esse controle É horrível Como o controle não tem uma segunda alavanquinha na lógica Você é obrigado a jogar assim Lavanquinha controla a mira e os botões andam Não sobram botões rápidos pra trocar de arma, pular e etc Sério, tenta ai É um desafio Os botões são tão separados que você não consegue andar pra trás e pra frente ao mesmo tempo Fora que no Wii Tournament O diagonal pra cima é um ataque especial Ou seja, você tem que ficar segurando o controle assim geralmente Isso Fora os jogos que eram portes de Playstation 1 Pois ele tinha muito mais botão que o Dreamcast Então ficava meio complicado de jogá-los E falando em R1, L1, R2 e R2 Número 7 Ih rapaz No começo eu tinha problemas com R1, L1, L2 e R2 do Playstation 1 Mas com o tempo eu acabei acostumando Até chegar O Playstation 3 Ih rapaz Por que fizeram eles tão escorregadios? O formato deles fazem escorregar tanto que até a Sony evita usar eles Se você joga jogos de tiro no Xbox 360 Ou está acostumado a usar o RT e o LT Que são esses botões ai atrás Equivalente aos botões R2 e L2 do Playstation 3 Porém na maioria dos jogos de tiro do Play 3 Você atira com R1 e mira com L1 Imagina você imitando no Call of Duty do Xbox 360 Ai vai na casa do seu amigo jogar Playstation 3 E BAM! Acostume a usar os botões da frente agora Granadas vão voar sem querer no tiroteio Ah droga joguei nada Eu não queria jogar Ah me ceguei Ah merda Jogos de tiros exclusivos da Sony Como o Charter de Alkylzone Usam o R1 para atirar Já jogos que também lançaram para o Xbox 360 Como o GTA 5 e o Watch Dogs por exemplo Usam o padrão E você atira com o R2 Fica super confuso Assim De novo vou pegar aqui o exemplo Realmente eu estou sentindo assim Uma pequena melhora em relação a esse aqui Do que no Playstation Porque esse botão aqui Para você ver ele não desliza assim Olha só como é que é ele De repente não vai focar Mas ele tem esse chapéuzinho assim para cima Né? Então não tem esse negócio de escorregar o dedo E eu não estava acostumado com isso Mas quando eu jogo o Resident Evil 4 clássico Eu tenho que apertar o L1 L1 se eu não me engano É esse daqui E atirar com o quadrado Ou seja Eu miro com o L1 E aperto o quadrado para atirar Já no remake do 4 O remake 4 do Resident Evil Aqui eu atiro se eu não estou enganado Acho que é isso né Ou aqui eu miro e atiro por aqui E a faca é aqui No LR1 R1 E aí atiro com o L Ih cara eu estou confundindo com o botão todo Mas enfim É o que seria no caso do Playstation Então assim eu já acostumei No remake no caso De atirar desse jeito Segurando apontando aqui Mirando aqui E atirando aqui Tá ligado? E eu estou sentindo bem melhor Esse controle realmente A frente e o botão de trás a cada jogo E isso me deixa bravo Pera eu não gosto de ter que todo jogo Ficar entrando no menu E ficar vendo esse controle cheio de botões desenhados Olha isso Como que alguém entende esse tipo de coisa? Merda é isso aqui Eu detesto esse tipo de merda Número 6 Quero ver qual o melhor Nem todo mundo sofreu com isso Pois isso muda em cada diversão do console Diversão 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 do console Porém se você achava que o start do botão C do Phantom System era estranho Imagina só ter que levantar do sofá toda vez pra pausar o jogo Caraca Esse é o controle do Master System Lembra muito do controle do NES Um D-pad meio estranho E dois botões Porém sem start select Sim O pause estava no console Exato Imagina Caraca mas esse daí é É antigo esse daí hein Esse é Master System também? Eu não lembro agora o que ele falou Você jogando aí mó feliz Aí do nada o telefone toca Ah não Vou ter que pausar Exatamente isso Droga Exatamente isso Exatamente isso que acontecia mano Aí porque era aquelas fitas né Que a gente tinha que assoprar muitas das vezes Que a gente tinha que assoprar ali e tal E botava e sei lá Funcionava por um milagre Mas o Master System que eu tive realmente O botão de pause dele é no console Não é no controle Eu achava esse mano zoado Cara eu tenho Master System no meu coração Foi o meu primeiro console que eu ganhei na minha vida E o primeiro jogo que eu joguei na minha vida Foi o que vem na memória Que é o do Sonic né Que é o mascote da Sega Mano eu gosto pra caraca do Master System Mas eles tem esse problema Infelizmente do pause ser no console E aí tem esse problema de né Você pausa ali Se você tá na raiva Você bate sem querer na fita E trava tudo E você tem que voltar tudo de novo Porque não tem como salvar o progresso E o controle também Que não tem esses botões Que a gente precisaria de selection Então de pause Que é muito útil tá ligado Fora isso eu gosto pra caraca Aí ó Número 5 Se você consegue usar esse controle perfeitamente Então você tem 3 braços Olha pra isso Esse daí é o 64 Quem achou que seria uma boa ideia Eu amo o Nintendo 64 Mas esse controle É Nem tanto Primeiro que ele tem botões demais Os únicos jogos que usam direito os botões amarelos São os jogos de tiro Que você anda usando eles E por que diabos ele tem 3 seguradores Ou sei lá o nome disso Alguns jogos você segura assim Alguns assim E juro que já vi jogos que segura assim Na verdade o Wild Chopper japonês é um deles Eu joguei isso E é legal até Quando você usa o modo tradicional Fica meio estranho Suas mãos ficam perto de mais uma da outra Fica toda essa área do controle pra fora Sem nenhuma utilidade Mas agora vamos falar da alavanquinha E oh boy Ela funciona perfeitamente como uma alavanquinha lógica Apenas os primeiros 5 meses de vida Se você for violento assim como eu Se os controles acabam ficando assim Isso que eu chamo de um controle broxante Isso acontece pois quando você faz movimentos rápidos ou forçados A alavanquinha lá dentro fica raspando forte demais nas peças Assim corroendo elas e deixando a alavanquinha solta ou mole É meio difícil de explicar Quando ela fica mole demais Bye bye controle Pois seu personagem não consegue mais correr no jogo Conquer a Betty for Day até fica injogável Pois no começo você precisa fugir das abelhas aí E você não consegue correr rápido Usando o controle broxado Então elas sempre acabam te capturando Ha vocês nunca vão pegar com vida Oh 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 O pior é que muitos jogos como Mario Party Ou Mario 64 mesmo Incentivavam você a ficar rodando a alavanquinha Destruindo o seu controle E a sua mão Então pra evitar estragar as minhas alavanquinhas Matando Bowser do Super Mario 64 Eu fazia isso Segurar a alavanquinha pra um lado E o botão C para fazer a câmera ir pro outro lado Fazendo isso a câmera fica rodando E mudando a posição do Mario Fazendo assim o Bowser rodar Demora um pouco mas funciona Porém se você quiser um meio mais prático de matar ele É só ficar jogando ele fraquinho E ir buscar ele logo em seguida Até que... Número 4 O controle é bom Muito bom até na real Porém em plena oitava geração de consoles E o Xbox One Ainda usa pilhas E ele ainda por cima vem com esse cabinho USB curtinho Qual é? Mano pilha É sério? Tá maluco Agora esse não é bem um controle Mas aposto que você já sofreu com isso Você lembra daquele dia que estava jogando videogame na casa do seu amigo Num console que você nunca usou na vida Então ele grita Então você olha pro controle E... Eiii Caraca Isso vai explicar porque você sempre morre naquele quick time event chato Quase todos os controles tem um botão X E a posição deles é sempre diferente É diferente Os controles do Playstation Ele está embaixo No Xbox Ele está na esquerda No Gamecube Ele está na direita E no Super Nintendo E o Wii U Ele está em cima Agora eu entendi porque que quando eu tenho que apertar aqui o botão Aí na tela aparece X Aqui é o quadrado no Playstation Aqui no Xbox É... É quadrado também É quadrado Mas só que no caso Embora aqui esteja quadrado também Mas aqui é como se fosse o X Que aparece pra apertar o X Eu aperto aqui e dá certo Tá ligado? E quando eu aperto o X mesmo Dá ruim Mega Drive entrar nessa brincadeira Com aquele controle de 6 botões Urgh Então não brinquem comigo quando eu demoro 3 minutos Pra descobrir onde está o botão X no controle É... Isso vale pra todo mundo Principalmente pra você, Fresh Número 2 Esse sem dúvida é o pior controle que eu usei na vida Alô? Tá É pra você Muitos não conhecem esse bicho Mas esse é o controle do Intellivision Uma espécie de rival do clássico Atari 2600 O console em si já é bizarro Pra começo de conversa O slot pra pôr as fitas fica aqui do lado Demorei meia hora pra encontrar Quando eu peguei ele pela primeira vez Os jogos são básicos Bem no estilo Atari Mas esse controle Hahahaha Olha pra isso É um telefone Ou um controle remoto de TV Ou sei lá Ele tem esse tecladinho numérico Cheio dos números Esse disco que suponho que é um tipo de um D-Pad É... E você reclamando dos D-Pads em forma de disco do Xbox ou Mega Drive por exemplo Sabe de nada Brother É... Isso tá parecendo mais um rádio de segurança Que merda cara Quando você vai jogar algo nele Você gasta 5 minutos da sua vida descobrindo o que cada botão faz Mas geralmente você acaba usando apenas um único botão E o pior é que na maioria dos jogos você usa apenas esses botões do lado Eles são horríveis, duros e estão na pior região do controle Não tem como segurar isso de uma maneira confortável Muita gente reclama do controle do Atari É ruim por ter apenas um único botão Mas acho que isso era perfeito pra época Ele tinha jogos simples demais E um único botão era tudo o que você precisava Então quando eu olhei esse... Telefone Vi de cara que esse tanto de botões era inútil O pior é que depois de você brincar com eles É impossível guardar isso aqui perfeitamente Você põe o primeiro controle Os cabos tem que ficar dentro assim Beleza, tá bonito né Agora se for o segundo controle O cabo não entra por causa do primeiro E quando ele entra o primeiro sai E o pior defeito de controle é... Espero que entendam o meu ponto aqui Ninguém curte se enganar Pô ainda tem um pior do que esse telefone que ele mostrou meu pai Principalmente eu Então quando eu vi esse trailer Ah tá Esse trailer E até esse trailer Eu fiquei super animado com esses controles novos Queria saber que tipo de inovações que eles trariam pra gente Mas no fim Acabou sendo um monte de merda em formato de plástico velho Disfarçando estucro na minha carteira Esses são os famosos Gimmick controls Ai 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 Ok vamos devagar Começando lá em 2005 quando anunciaram o Wii E alguns trailers mostrando o que poderia ser feito com o emote Eles mostravam que você podia pular Empunhar uma espada ou até mesmo um sabre de luz Mirar como se fosse uma arma mesmo E até tocar bateria Não tão gracioso quanto esse cara Pois ele É Ele é perfeito Mas o que ganhamos no final das contas Bom Eu vou jogar aqui o Zelda Twilight Princess Pra vocês terem uma ideia Ah sim Isso é tão divertido Isso tá aparecendo é outra coisa mano Tá aparecendo Ahem Deixa eu ficar quieto Se você teve um Wii Você sabe do que eu tô falando O sensor de movimentos é fraco E não funciona como mostraram pra gente nos trailers Jogos de tiro são caóticos Jogos de espada não passam de uma sessão de Papiação E o lendário jogo de bateria Era na verdade Isso Não Não funciona como eu queria Sem falar que pela falta de botões no controle Os desenvolvedores eram obrigados a usar o sensor de movimento Como o Far Cry por exemplo Que você pula balançando o Nonshuke pra cima Ou o Medal of Honor Que cada direção que você balança o Nonshuke fazia uma coisa Como trocar armas, girar e etc Você espirra em seu personagem e vira um carinha louco numa animação Digimod Pior que o Wii vendeu tanto Que até a Sony quis entrar na brincadeira Com seu PS Move Que é apenas um clone de Wiimote E por ser tão igual nem compensa falar tanto dele Depois lançaram o Motion Plus Que melhorava os movimentos Mas tem só 3 jogos que usaram isso direito Um de tênis aí, Red Steel 2 e Zelda Skyward World por exemplo Claro que tem jogos que usaram bem o controle sem o Motion Plus Como todos os minigames do eSports Falando em eSports Logo em seguida veio o Kinect Lembro de muita gente animada pelo Projeto Natal Onde você poderia jogar qualquer jogo sem controle Usar comandos de voz Nisso veio uma chuva de jogos eSports Dança Que são os únicos que funcionam bem nessa desgraça Uns de luta aí, outros de ginástica ali E Sonic Riders e Dragon Ball Z É Kinect Eu não tenho Kinect pra mostrar cenas minhas jogando Mas já usei o suficiente pra poder falar sobre ele E sei que aquele delay dos movimentos atrapalham bastante Principalmente em jogos como Star Wars Kinect Sério, eu lembro que até bêbado eu achei esse jogo meio chato Mas o Kinect não me desapontou tanto quanto o Gamepad do Wii U Mas nos trailers do Kinect você via que... É... Ele já não funcionava bem Que isso? Que isso? Já o Gamepad do Wii U Oh boy Prometeram ser um novo modo de jogar E de fato até é Em alguns jogos ele funciona bem Como Nintendo Land, Batman Arkham City, ZumbiU E até mesmo Call of Duty Yes! Jogar com a tela dividida, mas cada player tendo sua própria tela É uma coisa muito legal de se ver em um console Porém... É só isso pra falar a verdade O resto dos jogos não usam tão bem assim Ou simplesmente Nem usam esse monstro Pior quando a tela do jogo só fica ligada pra gastar bateria mesmo É... Ah, mas que droga Eu vou ter que colocar essa merda pra recarrecar Aaaaaaah Ai 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 Iiiiiiii Iiii... Iiii... Eu te amo, mas por que você é tão estúpida? Você se torna um prisioneiro de um único controle, tendo que tratá-lo como um deus, evitando que ele se quebre. Agora, saca só a minha mini ideia, Nintendo. Que tal vocês tirarem esse monstro do Wii U? Façam ele ser opcional. Assim, o Wii U fica bem mais barato, igual aconteceu com o Xbox One, depois de desistir do Kinect 2. E esse foi o Top 10 Defeitos dos Controles. Bom, se você já usou um controle pior que não esse analista, não deixe de comentar. Ah, não, pior que não. Agora, se você discordou de algum controle que está aí na lista aí, comente também. Mas eu não quero comentários tipo, ah, vídeo lixo, ah. Desses motivos, argumente o porquê que eu estou errado. Só que eu nunca estou errado. Só para lembrar de novo, essa lista é minha opinião. Então, se faltou algum controle nela, é porque eu nunca usei ele ou porque ele é perfeito mesmo. Tipo, para mim, os controles perfeitos são o do NES, o do Super Nintendo e o do GameCube. Tá, ele é meio estranho mesmo, mas eu gosto dele. Tá, pode me xingar nos comentários. Eu sou o Sr. Wilson e até o próximo review. Valeu, ó. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, ó. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o seu Wilson lá do Colônia Contra-Ataca, trazendo para nós os defeitos dos controles. Cara, eu achei muito maneiro esse vídeo aqui. Me trouxe uma nostalgia até porque, mano, me fez lembrar dos controles que eu já usei. Principalmente do... Da SEGA, né? Que, no caso, seria o Master System e também o Mega Drive, eu posso colocar aí. Porque eu cheguei a jogar, como eu falei para vocês. Embora eu não tive consola, mas cheguei a usar. É... Poucas vezes, no caso. Mas eu não ia muito bem, tá ligado? Não... É... Por não estar acostumado com tantos botões. Eu fui acostumado só com dois, no caso, cara, do Master System. Enfim. Cara, eu gostei demais, cara. Muito legal esse vídeo aqui. E para você ver que teve até evolução nisso também, né? A evolução dos controles, cara. Porque aquele outro que ele mostrou, não lembro agora de qual é, que parece do Batman, que o negócio é para cima. Quem é que pensou nesse lixo, cara? E esse outro aqui parece um telefone, mano. Eu fico pensando o que é que passava na cabeça desse pessoal que criava videogames na época, tá ligado? Acho que eu posso dizer que a gente pegou, sim, a época de ouro dos videogames. Sim, porque foi uma coisa inovadora, foi uma coisa legal. Que foi... A gente teve o privilégio de ver como era e como está sendo hoje. Em questão de gráfico e também de realidade. Mas ao mesmo tempo, a gente pega cada aberração como esses controles que eu vou te contar, cara. Parece surreal e parece uma coisa combinada, sei lá. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Senhor Isso aí na descrição. Se vocês quiserem mais algum vídeo dele. Inclusive, o outro vídeo que eu falei para vocês que é sobre esse mesmo assunto. Deixe nos comentários para a gente poder assistir. Tem um vídeo aqui também de Resident Evil. Que eu vi que vocês pediram para um caramba. Não se preocupem, eu ainda vou trazer, tá bom? E só aguardem mais vídeos. Não se esqueçam de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aqui do lado. De repente, vocês deixaram passar, tá bom? Deixa o like lá, deixa o like aqui para o negão. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, vá! Vem lá. E aí, vem cá.